Olá pessoal, Felipe Ferreira, estou aqui com meus irmãos Gustavo Rodrigues na voz e Lucas Ferreira no violão. Hoje vamos apresentar uma música para vocês que se chama Servo Teu. Uma música que compomos para adorar a Deus, para agradar a Deus. Quero clamar a vida do Espírito Santo nesse momento, para que Ele venha poderosamente e que cada pessoa que vai assistir esse vídeo, cada pessoa que vai escutar essa música seja completamente tocada pelo Santo Espírito de Deus. Espero que vocês gostem de nossa música e curta nossos vídeos. Quando tempo falta pra eu te encontrar Pois eu sei que aqui não é o meu lugar Vou vivendo, irei até o fim Já não sou eu quem vivo, é só o que vive em mim Eu quero te seguir Eu quero me perder em todo o teu amor Eu quero me pegar Como tudo que eu sou Eu quero me doar Ser teu céu Eu quero me perder em todo o teu amor Eu quero me pegar Como tudo que eu sou Me doar Me doar Ser teu céu Toda a minha vida Eu entrego a ti Todo o meu viver Todo o meu viver Só pra te servir Eu sou todo o meu viver Eu sou todo o meu viver Eu sou todo o meu viver Eu quero me doar Eu quero me perder em todo o teu amor Eu quero me pegar Como tudo que eu sou Me doar Amém.